O Jovem Rei, História de Fada, de Oscar Wilde, este é o quarto vídeo de digressão. Este quarto vídeo de digressão, o escopo dele ainda é o segundo vídeo de leitura, né? Mas não tem como, as digressões estão sendo maiores. Inclusive, se você não está no YouTube, está em alguma outra rede social, desculpa, eu perdi o período máximo ali, nas outras redes sociais eu tenho 10 minutos, e aí eu acabei indo até 13 no último vídeo e cortou os 3 últimos minutos aí pra você. Então vamos lá, né? Então nós já falamos sobre Adonis, sobre Adriano e o seu escravo amado. Falta agora falar de Edmion. Vamos simplificar bastante a história de Edmion. Então o importante é só você saber que Edmion era um rapaz tão belo, assim como Adonis, assim como Narciso, né? Era um rapaz tão belo, tão belo que a lua se apaixonou por ele. Mas olha que interessante, aí Zeus chegou pra ele e falou assim, olha, você é um rapaz muito belo, eu vou te dar um desejo, né? Vou te conceder um desejo. Peça aí o que você quiser que eu vou te dar. E aí olha o que ele escolheu. Ele escolheu permanecer jovem e imortal pra sempre. Ótimo. Lembre-se que a gente já viu na mitologia grega o caso de gente que pediu ser imortal pra sempre, mas não pediu a juventude e aí a pessoa foi ficando cada vez mais decrépita, decrépita, a ponto de não aguentar mais. Então ele pediu juventude e imortalidade, mas também ele pediu para dormir para sempre. Ficar lá dormindo para sempre, sempre jovem e imortal. Se você pensar, basicamente ele pediu para se tornar uma estátua bela que possa ser admirada. Embora uma estátua viva, mas ele não se mexia, não interagia com ninguém. Ninguém só estava lá com aquela beleza. Então se você pensar, é um tipo de narciso também, né? O amor dele é tão grande, né? O amor dele pela sua própria beleza que ele pensou, ó, a melhor coisa que eu posso fazer é ficar dormindo aqui, todo mundo ficar me olhando. E lembre-se, isso faz todo sentido no nosso conto, porque nós encontramos o Edmion nessa parte. E o jovem rei, né? Havia passado uma noite inteira observando o efeito do luar em uma imagem de prata de Edmion. Então fica a lua lá admirando o seu amado para tudo sempre, e ele jovem e belo para tudo sempre, né? Bom, além disso, nesta parte do conto aparecem várias pedras preciosas, né? Então, por exemplo, Jade, que é uma pedra verde. Se você já jogou Mortal Kombat, né? Ou Mortal Kombat, você vai lembrar que tinha um personagem lá para lutar, que ela tem uma fantasia verde, o nome dela era Jade, né? Sândalo, tenha cuidado que sândalo, na verdade, não é uma pedra. Sândalo é um tipo de madeira, uma madeira muito nobre. Também vimos Ágata, que é uma pedra que pode vir de várias cores, Lápis Lazuli, acho que dá para saber qual cor que é, Onyx, que é uma pedra preta, e Ametista, que é uma pedra roxa, né? Então, todas essas referências estão ali. Novamente, eu vou deixar um conselho que eu volto a bater na mesma tecla para todos os meus alunos, para todos que assistem os meus vídeos. Vale a pena você fazer uma força para formar o seu imaginário, né? Primeiro, isso que você já está fazendo aqui, que é escutar um longo ou longos vídeos de digressão, já é uma coisa muito interessante, não se faz muito comumente, né? Então, basicamente, você está deixando a sua imaginação mastigar e digerir todos esses conceitos, né? Então, você está pegando as referências. Não é à toa. Olha, o autor poderia ter falado assim, Ah, encontraram ele admirando uma estátua, e no outro dia encontraram ele admirando um quadro, e no outro dia encontraram ele admirando outra estátua. O autor poderia ter escrito isso. Se ele escreveu Adonis, Adriano, Edmion, é porque ele tinha tudo isso latente em sua mente, quando ele colocou a referência. E o ideal para ler algo assim é você ter tudo isso latente também, né? Então, a carga de significado do que ele falou vira uma coisa muito mais pesada, né? Isso para o que a gente está fazendo aqui nos vídeos de digressão. Agora, outra coisa que o autor tinha em mente, se o autor não quer só dar uma de besta e ficar colocando um monte de nome difícil, né? Se é um autor, ou seja, se é um autor no qual a gente confia, ele tinha na mente dele a pedra onyx, a jade, né? O lápis lazuli, a madeira sândalo. Ele tinha tudo isso em mente enquanto ele estava falando. Ora, vamos imaginar que você nunca viu um elefante, né? E eu falo, ah, um elefante é um animal grandão com uma orelha e uma tromba. Quando eu estou contando a história, Toda vez que eu falo elefante, porque eu já vi um elefante, eu vi documentário sobre elefante, a palavra elefante é muito mais pesada para mim. Ela é muito mais pesada. Ela está ali, tem todo aquele significado. Para você, se você nunca viu um elefante na vida, ela é mais superficial. Então, perceba, a comunicação, ela enfraquece, né? E principalmente a comunicação de experiências, que é o caso da literatura. Então, o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu puder, eu tenho que ter essa paciência de formar o meu imaginário. De deixar na minha cabeça um arcabouço, assim, de imagens, de conhecimento, para que a leitura fique mais pesada. Então, eu sei que é difícil, por exemplo, para mim é um grande desafio, né? Ficar vendo essas pedras uma por uma. Frequentemente eu esqueço qual pedra que é qual, né? Mas, vale a pena o esforço para eu me amadurecer enquanto leitor. Então, terminamos as digressões sobre o segundo vídeo de leitura. Vamos adiante.